Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... O Notícias do Dia publicou então esse caderno, até vou mostrar aqui, Cidade Ameaçada, numa edição de final de semana, é um caderno com 36 páginas, então é um trabalho de fôlego, que segundo o jornal já vinha sendo realizado aí há algum tempo, com investimento bastante significativo de recursos, e aí acho que o aspecto que chama muito a atenção é o próprio título do caderno, Cidade Ameaçada, então a gente vai pensar quem ameaça a cidade, a cidade está ameaçada por quem e pelo quê? A pesquisa que eu desenvolvi na tese, no curso de jornalismo da Universidade Federal, foi uma tese que teve como alvo dos estudos as ocupações urbanas, em Florianópolis. Então, já um elemento que salta aos olhos nessa discussão do ND, é o elemento que representa o que é a discussão do espaço hoje, o espaço urbano hoje é um espaço do conflito, é um espaço em disputa, por quê? Porque hoje o espaço, a cidade, a cidade é uma grande mercadoria, e essa mercadoria, ela é disputada, como em Florianópolis, no caso, a gente tem aqui uma cidade em que os grupos dominantes, eles vivem da renda da terra, é uma cidade que é voltada para o turismo, e isso vai dar, então, muito tom do que é o conflito urbano na capital catarinense. Acho que um primeiro destaque importante nessa cobertura do ND, do Grupo RIC, na verdade, é o fato de que a ocupação, as ocupações, elas são tratadas como um problema, mas elas são um problema a partir da ocupação dos empobrecidos. Tanto que o ND foi um jornal, o Grupo RIC como um todo, ele defendeu vigorosamente, por exemplo, os beach clubs, que são esses clubes nas praias mais badaladas da capital catarinense, que trazem, então, pessoas de altíssima renda, fora, mas principalmente na temporada, são clubes que foram construídos em áreas de restinga, que também danificaram a paisagem e o meio ambiente, e, no entanto, o ND sempre defendeu esses beach clubs, um processo todo que acabou parando no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, tramitou durante um tempo, e, afinal de contas, esses beach clubs não foram demolidos, eles continuam existindo, e essa existência desse tipo de ocupação, que também afeta a paisagem, afeta o meio ambiente, afeta um ecossistema específico ali de restinga, não é uma ocupação que é um problema para o ND. Então, as ocupações que são um problema para o Grupo RIC, para o ND, são as ocupações urbanas dos empobrecidos. Então, esse é um primeiro elemento muito importante nesse conjunto de coberturas. Uma outra questão que eu quero levantar, e tem a ver com o autor que eu utilizei na tese, que é o Henri Lefebvre, ele vai fazer uma discussão pensando o espaço numa dimensão, numa tríade. É o espaço percebido, que é o espaço que a gente percebe com os nossos sentidos, o espaço concebido e o espaço vivido. E eu acho que nessa cobertura do ND, nesse caderno, essa tensão nessas três dimensões do espaço, ela é muito visível. E por quê? Porque o ND vai perceber o espaço das ocupações como um espaço afetado na sua paisagem, um espaço danificado, um espaço que ameaça a cidade, porque ameaça a paisagem. E o que possibilita a especulação nessa cidade é essa paisagem. Quando eu falo no espaço concebido, que é então esse aporte teórico que o Pio Lefebvre vai trazer, o espaço no mundo capitalista é concebido pelos grupos dominantes. Então, quem concebe o espaço de Florianópolis são os órgãos públicos, a prefeitura, as secretarias de governo, os grupos empresariais. E, claro, não é coincidência, são essas pessoas e esses grupos que vão ser convidados a dizer o que Florianópolis é, o que Florianópolis precisa e do que Florianópolis deve se transformar no futuro. Então, o espaço da cidade, considerado como legítimo, apropriado, significativo, é o espaço concebido pelo mundo empresarial e pelo mundo político que atende a esse conjunto, a esses pensares, essas representações dos empresários. Então, praticamente todo o caderno, as 36 páginas, elas são pensadas a partir do espaço concebido empresarial. Que para esse espaço, a cidade, ela é uma mercadoria, ela precisa ser vendida. Então, quando eu falo na cidade ameaçada, que é a manchete desse, né, a frase que dá todo o tom dessa cobertura, quem ameaça essa cidade são os empobrecidos, porque a cidade que eu, basicamente, é a cidade que eu quero vender e para quem eu quero vender. Então, eu preciso conceber a cidade como uma mercadoria e que tem que ser comprada. A ideia que subjaza essa cobertura é que a moradia, ela precisa ser comprada. E, no caso de Florianópolis, é uma mercadoria extremamente cara, ela precisa ser comprada e só quem tem muito recurso tem o direito de morar. E, no caso de Florianópolis, ela precisa ser comprada e o direito de morar nela. Cabe destacar, quando eu falo da falta do espaço vivido, porque o espaço vivido é o espaço da atenção, é o espaço do cotidiano. Não por coincidência também, todo esse caderno de 36 páginas, ele vai ter, ele não tem uma entrevista com uma pessoa que mora em uma ocupação. Ele vai citar numa página, lá, muito no meio de um texto, uma frase solta, sem crédito nenhum, quem falou, vai dizer que é uma moradora da ocupação Marielle Franco, no alto da carreira, no maciço do Morro da Cruz, em que essa moradora vai dizer por que não trazem, em vez da polícia, não trazem para cá saneamento, não trazem água, não trazem condições melhores de vida. É apenas uma frase. Então, vejam bem, é uma frase de uma pessoa não identificada numa cobertura de 36 páginas. Ou seja, é uma cobertura que se propõe a falar das ocupações, mas em nenhum momento ela vai ouvir pessoas que moram nas ocupações, o que essas pessoas fazem, o que elas pensam, que projeto elas têm para a cidade. Há um completo silenciamento disso. Obviamente, não é um silenciamento casual, porque apagar, silenciar essas pessoas é a forma que eu tenho de poder conceber o espaço que eu tenho para Florianópolis e que não inclui a presença delas. Então, negar-lhes a fala nega o projeto que elas teriam também para essa cidade, que é um projeto que não convém à elite dominante de Florianópolis. E é interessante, acho, abordar dentro dessa tua análise o fato de que essa voz que é silenciada nesse caderno é a mesma voz que está gritando ao longo da pandemia, porque nós temos visto manifestações importantes das comunidades de ocupação, são mais de oito aqui na grande Florianópolis, que estão durante todo esse processo de pandemia exigindo que o Estado apresente alguma saída para elas, alguma proteção. Então, quer dizer, é também uma maneira do empresariado, colado no ND, dar essa resposta, silenciar, porque realmente essa voz está aparecendo e ela precisa ser banida. Exato. Veja que na pandemia, lá no início, março e abril, quando iniciou a quarentena, qual foi a primeira manifestação pública? Quem primeiro foi à rua exigindo essa visibilidade foi a população do Mocotó, por causa da violência policial que ocorreu ali no morro. Então, foram os primeiros a virem, a descerem e expressarem essa indignação pelo fato de que o investimento público não vai, mas vai à polícia, para reprimir e para matar. Então, e depois tivemos o ato Vidas Negras Importam, tivemos o ato das ocupações, e essa visibilidade, eu acho que foi muito potente, porque foi no período da pandemia, e esse grito, que é um grito provocado, entre outros, também pelo fato de que se a gente for hoje verificar os números da pandemia, das contaminações por Covid-19 em Florianópolis, justamente quem aparece no topo são os bairros ali da região do continente, em especial o Monte Cristo e o Novo Continente. O Montserrat, no maciço do Morro da Cruz, ele aparece em sexto lugar. Então, são essas regiões empobrecidas que estão pagando mais caro o custo cobrado por essa pandemia. Quando se diz estamos todos no mesmo barco, a gente percebe que esse barco é um barco que já deixou de fora, aqui em Florianópolis, milhares de pessoas, que pela ausência de infraestrutura básica, e vejam, em várias dessas comunidades, a gente não tem, não há banheiro, quando existem, são banheiros coletivos, há uma impossibilidade de fazer o isolamento social de uma forma mais adequada, então pagam duplamente por serem relegadas a espaços que são espaços que não atendem essa possibilidade de enfrentamento do vírus e não se calaram. E no caso da Marielle Franco, que é uma ocupação que sempre é citada pelo Notícias do Dia, pelo Grupo RIC, é interessante destacar que é uma ocupação extremamente organizada, se a gente for ouvir as pessoas que moram ali, que foram em alguns momentos ouvidas, por exemplo, pelas mídias independentes, em especial aqui, eu cito o Desacato, e também em algumas matérias, não só da Marielle, mas de outras ocupações, a Pobres e Nojentas e o Maruim, o discurso é de uma potência, é um discurso que coloca contra a parede, porque é uma fala, é uma fala que não é discurso, porque quando a gente pega o discurso empresarial, se forem ler toda a cobertura que o ND fez, em um certo momento a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, ela vai criticar os vereadores que se opuseram a apoiar e votar um projeto da prefeitura que vai criminalizar ainda mais as ocupações, aí vem o representante da CIF criticando esses vereadores que se opuseram ao projeto do prefeito, que é uma tábula rasa, trata desde um loteador clandestino até uma pessoa desesperada para ter um lugar para morar da mesma forma, e eles falam que é preciso pensar no desenvolvimento sustentável da cidade. Então, isso é discurso, isso é vazio, porque o desenvolvimento sustentável é impossível, não só no capitalismo, muito menos aqui em Florianópolis, que é uma cidade onde quem grita mais forte e tem o seu projeto de cidade respeitado são os empresários que não têm interesse em nenhum desenvolvimento sustentável, eles têm interesse em alastrar o turismo da forma como eles foram mais conveniente e mais lucrativa. E aí chama a atenção que a ocupação Marielle Franco é uma comunidade, é uma ocupação extremamente organizada, as pessoas ali sabem o que querem, as pessoas sabem a forma como são enganadas, como funcionam os mecanismos que as tiram da possibilidade de moradia. Então, calar essa fala é justamente isso que tu colocaste, Helene, é a fala que pode confrontar esse discurso vazio sobre desenvolvimento sustentável e proteção da paisagem. E eu quero destacar que até o caderno houve algumas pessoas que têm posição mostrando a dificuldade hoje, de como é que você vai adquirir moradia, nessa circunstância já era um problema agora ainda pior do que a pandemia, mas são sempre vozes dos núcleos institucionais. Você não ouve, efetivamente, você não sabe o que é uma vida cotidiana numa ocupação, que não tem água, que não tem luz, que não tem emprego. O jornal não interessa, justamente, mostrar essa fala. E cabe destacar, eu quero colocar aqui o caso muito bem estudado pela professora Maria Inês Sugai, que é do curso de arquitetura e urbanismo da UFSC. que eu utilizo esses dados muito impressionantes que ela vai apresentar na tese dela, mostrando o seguinte, que entre os anos 70 e os anos 2000, o Estado, ele colocou a estrutura pública, o melhor da estrutura pública, saúde, educação, saneamento, água, equipamento cultural, ele colocou nas áreas de alta renda, não foram nas áreas de baixa renda. Então, quando o jornal cita a necessidade de investimento, ele ignora o fato de que esse investimento existe na cidade, mas ele é um investimento direcionado para as áreas de alta renda. Ele não é um investimento direcionado para populações de baixa renda também. E isso está comprovado em números, que são números que são ignorados nesse conjunto de reportagens também. Miriam, e esse caderno do ND, ele não está sozinho, a televisão também faz essa cobertura com essa mesma visão de uma cidade ameaçada pelos pobres. Como que tu pensas ser possível que a mídia alternativa, comunitária, popular, independente, possa se contrapor a isso? Isso é possível ou é uma luta em glória? Então, esse é um dos aspectos mais selvagens dessa cobertura, porque ela é feita no jornal, ela é feita na TV, ela é feita em todos os meios, de todas as emissoras ligadas ao Grupo RIC, e isso vem, então, começou no caderno no final de semana, veio com três reportagens, quase dez minutos cada uma na TV. Então, como é que uma mídia alternativa vai dar conta disso? A rigor é impossível, porque ali se trazem dois discursos muito potentes, que são o discurso do narcotráfico ligado a essas ocupações urbanas, e o discurso de que elas destroem o meio ambiente, que era o mesmo discurso lá do Rio, em que uma pesquisadora chamada Rose Compans, ela vai mostrar como que a cobertura jornalística se apropriou dessas duas justificativas, o narcotráfico e a preservação ambiental para criminalizar as ocupações urbanas no Rio. é o mesmo processo aqui. Então, não se discute a questão do tráfico, quem financia o tráfico, quem de fato está por trás de todo esse processo que se dá aqui na cidade em relação a isso. O próprio fato de o jornal apoiar empreendimentos como Costão Golf, na verdade, revela o que é a farsa desse discurso da proteção da paisagem e do meio ambiente. vejam que quando a polícia esteve agora recentemente na ocupação Marielle Franco, a justificativa foi que estavam sendo vendidos lotes pela internet, oferecidos lotes. Olha, esse processo acontece na cidade toda, basta fazer um rastreamento em tudo que é oferecido na cidade, esse processo de oferecer áreas que não estão regulares para a venda, ele acontece na cidade toda, mas a justificativa para derrubarem habitações ali na Marielle foi essa, inclusive derrubando o banheiro coletivo, quer dizer, mais um processo para destruir o mínimo de possibilidade que essas comunidades têm aí de se preservar da contaminação pelo vírus. Então, assim, para uma mídia independente conseguir aporte para mostrar essa realidade cotidiana que não foi mostrada nesses jornais, é um jornal, são edições que ficam completamente no concebido, pessoas falando sobre como a cidade deve ser, enquanto você tem milhares de pessoas desesperadas na vida real tentando sobreviver ali, é um projeto de jornal e que, para conseguir ser mostrado em sua outra face pelas mídias alternativas, é muito difícil, principalmente pelo acesso à TV aberta, que a gente não tem, nós temos alguns canais de canais fechados, não temos os canais abertos, que é onde, é por onde a população se informa. Então, realmente, é muito difícil, mesmo com a discussão de uma distribuição igualitária de verbas, vai ser um troco, vai ser simplesmente uma discussão de quanto troco, de que misérias serão necessárias para se conseguir fazer isso com esse recurso gigante que a Prefeitura de Florianópolis e o governo de Estado também dão para esses veículos criminalizarem a pobreza, na verdade, criminalizarem os pobres. Essa questão ligada ao tráfico e a paisagem, porque quando eu fiz a cobertura, eu analisei essas coberturas para a tese, aparece muito algo que é muito comum nos discursos aqui, nas falas, discursos vamos deixar para os grupos dominantes, nas falas, nas conversas das pessoas que moram nessas regiões empobrecidas, que a gente chama assim, eu queria muito ter o meu cantinho, isso aparece muito, eu queria muito ter o meu cantinho, ou eu arrumei um cantinho. então o empobrecido na cidade de Florianópolis, assim como nas cidades, nas outras cidades das quais o jornal fala, que são as cidades da área conurbada, que é São José, Palhoça e Biguassu, ao empobrecido é sempre reservado um cantinho. E a gente percebe agora que nem esse cantinho pode, porque o cantinho dos ingleses, eu não posso porque é a praia de ingleses. O cantinho do centro, que é o maciço, que é uma ocupação histórica, eu também não posso porque é o centro da cidade, fica feio, ter casas que não tem o padrão da casa aceitável, para a paisagem ser aceitável, não fica bem ali. O cantinho do continente também não pode, porque o continente é acesso à cidade, não fica bem a cidade ter essas casas que não condizem com o que os olhos querem ver na Ilha da Magia. Então vejam que nem mais os cantos da cidade são reservados para as pessoas que não têm condição de pagar, de comprar moradia no mercado. E isso para mim fica muito evidente, eu quero mostrar aqui quando o caderno Cidade Ameaçada, ele mostra aqui, vou colocar aqui na tela, o mapa, mapa das invasões e moradias irregulares em Florianópolis. O que chama atenção nesse mapa, Elane? Chama atenção o fato de que eles consideram o Monte Cristo uma área de invasão e de moradia irregular. O Monte Cristo esse ano celebrou os 30 anos da sua ocupação organizada lá em 1990, ele é parte da cidade, ele não é uma invasão, ele já é parte da cidade, mas o jornal o cita como sendo uma invasão. Outro caso que eu quero destacar é o Maciço do Morro da Cruz. Vivem ali 30 mil pessoas de diferentes classes sociais, desde empobrecidos até classes sociais com casas, classes altas, e o jornal considera o Maciço do Morro da Cruz no mapa das invasões e moradias irregulares. E o terceiro exemplo que eu quero ressaltar é o que o jornal chama de Favela do Siri, que é a Vila do Arvoredo lá nos ingleses. Já houve, no mínimo, três tentativas de conseguir resolver a situação daquelas populações que moram em cima das areias, das dunas. E sabe por que que não dá? Porque para todo local em que eles vão, as populações locais fazem abaixo-assinado exigindo que a Prefeitura não os coloque lá. Então, é uma, essa favela do Siri, chamada de Vila do Arvoredo, ela foi tão criminalizada que o tráfico que lá de fato existe, é um fato empírico, ele é utilizado sistematicamente para colocar toda aquela população na situação de traficante, pobres e traficantes, e os descuidados, os destruidores do meio ambiente. É tão forte isso, já se criou ali um processo tão grande de criminalização daquele local, que nunca, até hoje, nessas três tentativas, a Prefeitura, são duas sucessivas administrações, três que tentam tirá-los dali para melhorar a condição habitacional, mas as populações locais para onde eles vão ou iriam, tentaram ir, não os quiseram, fizeram abaixo-assinado contra isso. Então, esse discurso da criminalização na mídia é tão forte que ele impede que essas populações, elas consigam, né, sair desses locais. Para terminar, eu gostaria, então, de ressaltar o fato de que essa cobertura como um todo, ela já vem, né, desde o ano 2018 para cá, o ND no seu processo violento de criminalização dos empobrecidos e quem tem soluções para a cidade, para esse jornal, é o empresariado e os políticos ligados a esses que são bancados por esses empresários. E quando o jornal diz, basta as invasões e quando diz que Florianópolis é uma cidade ameaçada, para o jornal e para o RIC, quem ameaça a cidade de Florianópolis, são os pobres e são os, é a pobreza, é a pobreza afetando a paisagem. Então, eu acho que para a gente pensar do nosso ponto de vista, o que é que um jornalismo comprometido com a emancipação humana, com a transformação social, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa mostrar o que o ND e o Grupo RIC não mostraram, que é o vivido. O que é a experiência vivida nessas ocupações? Quem são essas pessoas? Por que elas estão ali? O que elas pensam para a cidade? Que projeto elas têm? Porque o que não dá é que só a gente, que é dessa mídia comprometida, também ir nessa linha de achar que só os empresários ou os políticos ou as instituições têm respostas para a cidade. Então, o caminho seria deixar aflorar a fala dessas pessoas e a sua experiência vivida no espaço, para que elas também possam dizer que cidade é essa e quem as ameaça? Porque se Florianópolis, na ótica do Grupo RIC, é uma cidade ameaçada, eu gostaria de ter a voz dessas pessoas, de ouvi-las, para que elas pudessem dizer quem ameaça a existência delas, na verdade. É isso que cabe a nós, como mídia independente e alternativa, também ouvir. Quem ameaça essas pessoas? Quem ameaça as possibilidades de ser e de existir fora dos cantinhos aqui na cidade de Florianópolis.